Curiosidades que você ainda não sabe. O nosso corpo troca todas as células de 5 em 5 anos. Mano, então o meu não tá trocando não, olha, faz é muitos anos. Toda vez que engolimos, escutamos um clique. Escuta! É mesmo? Vamos ver. É, realmente eu escutei. Nossa respiração deixa de ser automática sempre quando percebemos que estamos respirando. Verdade. Cães e gatos não podem ingerir chocolate. Puta que pariu, então a minha amiga não vai dar para o marido dela. Ele é o cachorrão. Uma barata pode viver 9 dias sem a sua cabeça. Meu Deus. Pensando numa coisa aqui. Uma ereção dura no máximo uma hora. Vou falar sem rir. Com viagra você pode aumentar mais 33 minutos. 33 minutos. Quem achou que eu rio não estava rindo. Você tá gostando? Me acompanhe. E fale 33. Cuidado com viagra, viu? Não vá.